Quando nós falamos em perseguição, em pessoas tirando a vida de outras pessoas, seres humanos, um contra o outro, ou seres humanos, um atentando com a vida do outro, nós pensamos em algo estilo facsico, estilo comando o primeiro, um. Mas, dentro do sistema religioso, também existe isso. Você lembra, quando eu falei aqui sobre um ex-pastor que saiu da instituição, ele mandou um áudio para mim aqui, eu não consegui achar o áudio dele aqui, a esposa dele, uma semana depois que esse pastor, ou dois dias, não estou lembrado agora direito, que esse pastor, ele mandou o relato aqui, a esposa mandou para mim dizendo, Marcelo, o bispo fulano teve participação. Bom, eu não posso afirmar. O relato que eu vou colocar agora não é eu que estou falando. É um relato de um pastor que me mandou afirmando o que aconteceu. Esse pastor, ele perdeu a vida, foi tirado, ceifado a sua vida com armas. Você me entende, não posso falar aqui por causa do YouTube. Mas, perdeu a vida porque sabia demais do sistema. Quer ficar sabendo um pouquinho mais sobre isso? Então fique comigo. Eu sou Marcelo Roque. Este é o canal Tudo pela Verdade. Fala pessoal de todos, bem-vindos a mais esse vídeo. Já vai se inscrevendo no canal, já vai dando o seu like, ativando as suas notificações e nos ajudando no compartilhamento. Aqui no primeiro comentário fixado, aqui embaixo, está aquela hashtag. Quero que você vá ali, curta a hashtag e também comente a mesma hashtag. Hashtag Edir Macedo, maior falso profeta do Brasil. Nós vamos ouvir agora esse áudio desse pastor, tá gente? É um pastor, não é? Não é um obreiro que talvez esteja no sistema, saiba de muita coisa, mas não é. É um pastor. Desculpa, eu não estou olhando para você que eu estou procurando aqui o ponto certo. É um pastor, tá bom? Vamos ouvir e eu quero que você tire as suas próprias conclusões a respeito desse áudio. Atenção! O conteúdo deste relato é de inteira responsabilidade do depoente. Só uma coisinha, gente. Por favor, coloque um fone, tá? Coloque um fone que o áudio, onde o pastor gravou, ele gravou, estava ventando muito e dá uns puffs, assim, às vezes não dá para entender muito bem, tá? Vamos lá. Não sei se você se lembra, uma matéria que foi uma esposa de um pastor que saiu. Vou te contar desde o início, agora só que rapidamente. Esse pastor que saiu, ele era penambucano. Ele saiu logo novo. Ele tinha 16 anos, quase 17 anos. Ele foi transferido logo para o Rio, onde ele fez amizade com o Zeninho, né? Vocês chamam o Zeninho, esse príncipe, chamado Zeninho. Zeninho, Zeninho. Então, eles foram trabalhando juntos no Rio de Janeiro Solteiros. Eles foram discípulos, como se fala, né? Então, o príncipe Bilton, Bilton. Então, ele trabalhou muitos anos e o Alain foi embora para São Paulo. Ele seguiu o rumo dele, ficou no Rio. Então, depois se encontraram em São Paulo, eles trabalham junto em São Paulo. Depois o Alain foi para Santa Catarina, levou ele também. Depois o Alain foi para Pernambuco a primeira vez, levou ele também. Depois o Alain voltou para São Paulo, para Campinas. Levou ele também, esse pastor também, que é pernambucano. E trouxe para cá de novo para Pernambuco. Esse pastor sabia de muita coisa. Muita coisa. Muita coisa mesmo. E depois as falcatões dele com o Gessivaldo, porque ele sabia muita coisa. Então, esse pastor, ele teve uma discussão com o Alain. E ele não gostava desse Gessivaldo, que é outro. Então, esse cara é bandido, 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 bandido. Usa droga, tudo. Papão de um bebarrão. Ele é Gessivaldo. E a esposa dele é outra, gareira. Gareira, safada. Então, eles tiveram uma discussão. Ele pediu para sair. Não pediu para sair. Depois de cinco dias que ele saiu, aconteceu essa barbaridade. O pastor foi assassinado. Ele passou de envolvimento com nada. Com nada, nada, nada. Porque ele era nascido e criado na igreja. Então, isso aí foi uma clima de arquivo. E o Alain está respondendo esse processo. Só que aqui a mídia, eles abafaram muita coisa aqui na mídia. Como aqui é a TV aqui da igreja. Então, abafaram, abafaram muita coisa. Mas o Alain está respondendo o processo. E ele não anda na rua sozinho. Ele é descontado. Porque a família desse pastor não é brincadeira nada, pesada. E já falaram. Se pegar o Alain dando um assílio no meio da rua, só deixe a misericórdia da alma dele. Bom, está aí. Esse áudio relato de um pastor falando do bispo. Lembrando que eu não estou aqui para acusar ninguém. O canal não tem esse objetivo. E sim para mostrar a verdade desses cães gulosos. Esses homens que se dizem de Deus, mas na verdade não são. Na verdade não tem nada a ver com o Evangelho. O intuito do canal é fazer com que a verdade chegue até você. Te mostrando quem são os teus líderes. Segundo o pastor, esse bispo está sofrendo um processo em relação ao que aconteceu a esse ex-pastor. A família desse ex-pastor está movendo processo contra esse bispo. E, segundo também o pastor, não aparece na mídia. Eu perguntei para ele, por quê? Tem alguma matéria? Tem alguma coisa? Não. A mídia é da igreja aqui. Eles escondem tudo. Está tudo escondido. Está tudo escondido. Mas o pastor falou para mim, é verdade. E olha, para um pastor mandar um áudio, mandar um áudio, falando uma coisa séria dessa. Ele disse, pelo amor de Deus, não me identifique. Por favor, não me identifique. Mas o que a mulher falou aquele dia, eu vi o teu vídeo agora, e o que a mulher falou aquele dia, é verdade. Aconteceu isso com o ex-pastor e o bispo está sofrendo um processo em relação a isso. Porque eles tiveram uma briga muito feia antes do pastor sair da obra. Da obra, né? Da casa do Macedo. Então, segundo o pastor, tudo o que a esposa falou é verdade. Vamos, nós vamos trazer mais capítulos desta história. E eu quero que você fique ligado. Comente o que você pensa, comente o que você acha. Isso aí que está sendo citado. Se quiser ter um direito de resposta, aqui, o canal Tudo Pela Verdade. Tá bom? Aqui embaixo, primeiro comentário fixado, está a hashtag que eu quero que você suba comigo aí. Hashtag Edir Macedo, maior falso profeta do país. Como eu sei que vocês me adoram, porque eu falo no nome de vocês, o Wagner Negrinho aí, assiste os vídeos. O Seninha também assiste os vídeos. Todos assistem, mas muitos não falam. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.